dá um laço logo no... como é que chama você é? Vavla? afasta ter camarão aí tem certinho aqui? ele que nem é não tem muita pequena né? as luzes estão tudo pulando nem um grande o lanceador bom viu? a tarrafa foi boa essa aí essa tarrafada foi boa foi não? parece ser um pescador de verdade pegou ela? pegou galera a gente está atrás aqui dos camarão da despesca aí por exemplo ó é uma válvula aí que os caras secam o tanque da piscicultura e aqui forma essa lagozona aqui ó tem muito camarão esse bicho aí ele está com uma piabeira atrás de pegar camarão para levar para o aço de ADJ tentando né? tentando aqui já acho camarão até agora não mais uma tentativa aqui menino bora lá isso aqui tem muito é cago ó esses preto aí que vocês estão vendo tudo é cago aqui tudo é dessa bora pescador oi tem uma estaca aí ó se não desceu rapinho não desce? rapinho demais né? pegou o que aí? tem um peixe aqui não sei o que é tem lá um corropé duro mesmo mostra aí para cá e aí e aí que lá nem que lá para não é o corropé duro aham para onde mano? leva isso aí para onde? assurdo não quer botar corropé para esse ladão? e aí e aí cadê? esse corropé duro não cresce fica só desse tamanho mesmo deixa isso aí mesmo tudo não solta isso aí vai e aí oi não deu para dar uma furada ai eu estava falando desse não tá de boa em casa ei machuco já tinha passado a manhã no sol doido para tomar banho nessa água verde deixa de agonia besta olha o tamanho do camarão que ele pegou o chulabu de camarão eu sabia que ele vinha parece uma lagosta do bicho acho que é o tamanho pega o balde bota de água é aí galera depois de muitos lanços perdidos ele pegou é uma fêmea pegou um camarão vamos juntar eles se der tudo certo vamos levar eles para o açude pegou mais um show vai para cá de um em um roxando aqui essa camara não tem aquela cor não as patonas acho que não acho que não acho que tem um da malásia vai jogar para cá vou jogar para cá vou jogar para cá e que eu venho aqui na minha esquerda eu vou jogar para cá vou jogar para cá vou jogar para cá Show hein galera, tá dando certo, devagarzinho, o homem criou coragem, entrou na água, agora vai. Tá bailarinho né. Enganchou. É nada. Se foi zero aí não tem condição não. E aí galera, após aí, a gente não tem conseguido pegar camarão lá, a gente vai dar um lance aqui na barragem e ver se pegou algum tipo de peixe. Parece que tem muita sardinha aí né. Sardinha, piaba, eita menino, já pode ir embora já. É, mas é piaba boa, é piaba boa da pesca, viu. Ó a sardinha. Soltar né, vai derrar a sardinha. Ela não aguenta chegar lá não. E piaba lá tem demais né. Não, tem outro lance com ela assim mesmo. Pode lancear com ela assim que dá certo. É. Lance com ela assim. Não, vai derrar a Baldwin. Não, não não, não. Joga se uspiavo e para dentro, joga se uspiavo e para dentro, jogavo. Joga se uspiavo e para dentro, joga-o para dentro, joga-o para dentro, joga-o para dentro. Essa piaba só é boa de pegar tucunaré. O pio é eu lanço ali, além das mil piaba que caiu, cair o Bokurimatã e o Piau Preto. Vou levar né? Vou botar lá, porque aqui começa e cresce. Show! Eu vou lançar com o lixão de diabo mesmo Vai de novo Não abre não Outro pião Ei galera Final aí Resumo aí da nossa Viagem atrás de peixe aqui para o açude Veio dois camarão aí Dois piau Curimatã Aí ó Viva Faz a aclimatação aí né DJ Olha só que bacana Legal né Depois aí de uma viagem de quase 40 km Foi pouco o peixe que a gente trouxe hoje Mas devagarzinho a gente vai botando aí O açude O açude é grande Engraçado eu já tomou bastante água esse ano Corimatãzinho aí Mostra aí Se essa era deixar ela virar né Mas isso também dá certo É Tudo bem A gente foi lá na piscicultura Da piscicultura Para a barragem A gente deu um lança lá na barragem Que a gente não tira Com tanta Piauzinho preto Pirarara racha bom Isso aí Não é nada Outro piauzinho Esses camarão aqui vai sair só Se não virar Comida Comida de bicho aí Vai ter dois camarões Toma isso aí Isso aí é gigante Gigantado isso aí Lá para a água do fundo Meu filho vai Já era Tá aí não Foi Só as piabinhas agora Show galera Galera valeu aí por assistir Essa foi a nossa pescaria de hoje Pescaria para a soltura aqui do açude Até o próximo vídeo Valeu Fui